As eleições americanas e o Brasil. O Brasil atualmente se sente, de certa forma, protegido. Esta relação pessoal intensa entre o presidente americano Donald Trump e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, bastante pessoal, ela, de certa forma, dá a sensação de proteção. Uma proteção que pode não ser uma proteção. Nós vimos aí, nas prioridades do governo americano, dos respiradores e também das vacinas. O Brasil não teve nenhuma vantagem nessa relação de proteção. Mas, por outro lado, a presença de empresas americanas importantes no Brasil, como Exxon, Chevron, agora Murphy, que é menor, mas é importante. Uma série delas, e muito mais dos provedores de serviços e tecnologias, equipamentos e materiais que há anos se encontram no Brasil. As grandes operadoras de serviços, como, vamos lá, FMC, Cameron, a PGS, apesar de não ser americana, mas tem a maior unidade lá nos Estados Unidos. São dezenas, se não fosse uma centena, de grandes companhias americanas no Brasil, ajudando e faturando e tendo presença de pessoas, inclusive americanos, no Brasil. Portanto, essa presença nos protege, muito mais do que essa relação pessoal entre presidentes, que é muito mais frágil. Então, isso como seria com o Biden? Biden comenta, fala, que vai ter transporte em massa, energia solar, eólica, carros elétricos. Ele promete um investimento importante na questão dos 2 trilhões de dólares em veículos elétricos e eficiência energética, ele está prometendo para os próximos anos. O pessoal do carvão se assusta muito com o Biden, porque essa visão da proteção do meio ambiente, que é boa para a humanidade, etc., nada conta, pelo contrário. Mas é alguma coisa que ameaça essa indústria mais conservadora e que se baseia em energias mais convencionais. Então, Biden também citou várias vezes que acabaria com os novos leads para fracking em terras federais. Claro que não acabaria com o fracking dos 7 milhões de barris por dia que eles produzem de óleo equivalente hoje. Eles consomem 20, produzem de convencional 6, 7, alguma coisa assim, e produzem de cheio mais de 7, 8, 9, sei lá, já falaram até em números maiores. Agora cai um pouco com a pandemia, mas mesmo assim, eles passaram a importar muito menos do que antes, há 4, 5 anos atrás. Isso significa menos dependência do que? Menos dependência de países sensíveis, com logísticas complexas, ideologias contrárias a eles, ou perto de países com ideologias contrárias. Então, esse jogo, energia e política, ele tem sempre um equilíbrio instável. E isso a gente não sabe se Biden ganhar, como será pela frente. Se Trump continuar presidente, as coisas mudam em relação, não ao Brasil, mas em relação aos outros países do mundo, que são relações que têm se intensificado em belicosidade, em animosidades. Com o Brasil, não, pelo contrário. Tem um ponto importante, que também Biden fala, que tanto o Ártico como o Golfo do México, a parte leste do Golfo do México, ele também, para terras e águas públicas, ele também teria restrições de novas explorações. Então, há muita coisa que pode acontecer com uma possível mudança de presidente da República nos Estados Unidos, agora em novembro. Tem outras sensibilidades, que são mais ligadas aos mares da China, por exemplo, os mares da Venezuela, agora. Os mares da China, a China colocou ilhas artificiais no mar de outros países, que estariam protegidos por uma lei que ela não assinou, um tratado que ela não assinou, mas que, de certa forma, invade o conceito mundial, o consenso mundial de proteção das águas territoriais, etc. E os Estados Unidos agora ficaram bastante revoltados com isso e enviaram para lá frotas da marinha, fazendo lá simulações, treinos e tal, com outros países. Algo bastante sensível e perigoso. Obviamente que a China não quer uma briga frontal, até porque ela sabe que os Estados Unidos e os americanos são mais preparados, mas também os americanos não querem, tão longe da terra deles, algo que vai custar bilhões de dólares. É uma ameaça mútua e que gera um impasse futuro, mas tudo está por trás também do grande supply chain. tudo isso está suportado pela globalização que, em termos de predomínio de uma nação, não tem mais a mesma força de que tinha antes quando você fabricava tudo nos Estados Unidos. Todas as coisas importantes você passou agora só a desenhar e fabricar na Ásia, especialmente na China. O que desmorona um pouco a capacidade de gerar produtos, produção, você acaba importando muita coisa da China e alimentando financeiramente um outro time de país que vai crescer em outras questões. Quer dizer, você começa a criar força nos outros, quando você já não produz mais. E é bastante claro, é clara a dificuldade que os americanos teriam de fazer o reshoring, o onshore de novo, trazer definitivamente as fábricas, a produção para o território americano. Os salários são altíssimos, são dezenas de vezes maiores que os salários nesses países de menor renda e que estão em desenvolvimento e aí suportam salários menores para desenvolver sua população. A questão da Venezuela é uma questão bastante interessante. A Venezuela se empoderando por conta das relações próximas agora com aparentemente China, Rússia e o próprio Irã, que estariam alimentando com produtos, com recursos, com proteção. Isso pode envaidecer e criar uma certa força, que é uma força de outros, não do próprio, e a Venezuela fazer alguma besteira. O presidente da Venezuela não se conter e o Brasil aí é uma ameaça. É uma ameaça porque é vizinho e é contrário e o discurso do nosso presidente é contundente, muitas vezes com relação aos países da América do Sul que não estão alinhados com os pensamentos dele. Então, isso tudo coloca nessa panela elementos que a gente não tem controle total, nem sabe quais são os planos e as estratégias desse país. Nesse caso da Venezuela, obviamente o Brasil estaria protegido, porque os americanos teriam dois motivos. Um, que são contra a Venezuela atual, e outro porque tem interesse em proteger o Brasil no aspecto de que as coisas continuem funcionando, porque as empresas americanas estão aqui de forma muito presente há muitos anos, independentemente de governos, ideologias que tivermos ou que teremos, parece que há alguma coisa consolidada. Os ativos de exploração, os ativos de produção, as companhias de prestadores de serviço, então isso é algo que está consolidado no Brasil. O Brasil, nesse aspecto, é um país bastante aberto, desenvolvido, e que troca muito bem com os demais países essa questão da globalização. Apesar de nós não levarmos vantagens, e sim desvantagem nessa troca, nós compramos muito mais do que vendemos, vendemos nada muito qualificado, e compramos muita coisa qualificada a preços extremamente muito mais altos que as coisas, os grãos, etc. Então é isso, o Brasil está no caminho razoavelmente tranquilo, desenvolvendo sua produção local, abrindo seu mercado para receber investimentos, e teoricamente isso criando empregos e oportunidades, abrindo agora a Petrobras, fazendo seus desinvestimentos, e propondo que mais empresas estrangeiras venham para o Brasil comprar esses ativos, explorar esses ativos, e obviamente com isso também pagar impostos, gerar emprego, e gerar produção e exportação, e com isso tudo retenção dos tributos que o Estado chama e pode reinvestir. Então o Brasil está numa equação razoavelmente tranquila, e que não mudou tanto. Se você analisar no passado, nesses últimos 10, 20 anos, com variações, pararam os leilões, criou-se empresa de partilha, sessão onerosa, uma série de questões, contudo local, uma série de questões que não, vamos chamar assim, facilitaram, questões que não facilitaram o investimento internacional, e a estabilidade do investimento internacional, mas nunca foi interrompida completamente. Sempre teve a presença dessas empresas estrangeiras, tanto de óleo e gás, como provedores de serviços de primeira camada, que sustentam essa relação muito eficaz, entre os dois países, basicamente. Obrigado. Obrigado.